MURILONDE Esse daqui é outro Então bora lá Lucas Eu vou virar o super herói aqui Olha gente Esses daqui são os super heróis que eu tenho Eu vou virar o XLR8 E aí Lucas Vamos conhecer o mundo aqui do MEN10 Eu também vou virar o XLR8 Vamos aí Olha onde a gente vai Primeiro a gente tem que mostrar os Os parkours que tem aqui Ih os vilões Vamos ficar com o parco do XLR8 Eu entrei Normal Não, eu entrei no parco Tá Mas a gente vai entrar no mesmo Eu acho Eita A gente não entrou Então Então a gente vai ter que Então a gente vai ter que sair E entrar no mesmo Na mesma dificuldade Eu vou nessa Eu vou nessa Com dificuldade Né Mas Tá É Vamos Aperta nesse daqui Pra ver se a gente volta no início Ah Nesse daí Que eu acho que a gente Volta Ah tá Nesse daí Que a gente volta Eita Eu tenho que virar Cadê você Eu tô entrando Escuta você Você não tá aqui Tá Aqui Eita Será que a gente vai ter que sair E eu vai ter que sair E entrar no seu Não sei Mas Ou será que você Sai Entrando É Você vai gravando aí E eu já vou Gente É O Lucas vai ter que sair daqui Porque a gente não foi Na mesma dificuldade Aí a gente foi Aí a gente mudou de servidor aqui Né Então ele vai ter que Entrar aqui de novo Enquanto isso Eu vou Coletando aqui As fichas Gente Você tem que colocar Você tem que Conseguir muita ficha Pra você Pra você Aparecer aqui Olha Tem uma tabela Aqui de fichas Que você pode Aparecer no topo Que essa daqui É a tabela Eu vou tentar procurar Pra eu mostrar Pra vocês Essa daqui É a tabela Olha Vou tentar Procurar aqui A tabela Eita E aí Cadê você Você é um XLR8 Ei Me espera Mano Você tá correndo Lá pra trás E aí Esse daqui Esse é um XLR8 Aí Agora vamos Pro primeiro parkour Que é esse daqui Olha É do senhor vapor Vamos Entrei Muito fácil Vai na fácil Vai na fácil Vai na fácil 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 Aquela outra Fácil Calma Você foi na fácil Não é só fácil Eu tô entrando Eu também Quando a minha bomba Explodir Quando a minha bomba explodir Você se despedirá Da sua tecnologia Nojenta para sempre Meu Deus Olha o que o vilão falou Eita Meu Deus Será que esse daqui O Ben 10 Tem uma tecnologia Tem uma tecnologia Tem uma tecnologia Eu tô aqui Gente Pera Eu tô entrando Pera Pera Lucas Tô começando ainda Tô começando Oi Cadê você Cadê você Esse cara aqui Tá me empurrando Mano Oi Vamos Ah não Mano Pera 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 Você Ah não pode Pera Mas a gente Tem que fazer Eu já tô indo Eu também Vou pegar aqui Gente Os circulozinhos A gente tem que ir Nesses circulozinhos E carregar Essa bomba Até não acabar Esses segundos Aqui Cada ciclo Que a gente Pega Mais segundos A gente Tem Olha Eu tenho Muitos segundos Aqui 31 Olha Eu já tenho Muitos segundos Olha Tá passando Segundos 34 Quanto mais A gente Passa Mais a gente 40 segundos Eu tô 38 Tô com 40 40 40 segundos De novo 42 42 42 43 43 42 Nossa Eu tenho Muito aqui 44 A gente Tem que derrotar Esse vilão A gente Vai Derrotar Esse vilão Né Né Lucas A gente Tem que derrotar Ele Gente Quem não sabe O nome Desse herói Aqui do Ben 10 É Insectoide Ele É chamado De inseto Em inglês Porque Ele é um inseto Que voa Né Lucas É Eu tô Conseguindo Eu tô Quase Eu tô Quase Eu vou Eu vou Colocar Essa bomba Lá 64 Conseguimos Deu mais Certo Do que Eu Imaginava Não Meu lindo Plano Senhor Vapor Falou Eu Destruí Eu Também Agora A gente Vai Parar Em um Parco Que A gente Vai Voltar Para O Início Pronto Tô Voltando Pro Início Pera Lucas Eu tô Indo Eu tô Indo Tô Indo Tô Indo Pera Não Vai Não Lucas Tô Te Procurando Por que De novo A gente Não Tá No Meu servidor Agora O que Vai Ter Que Sair Tá Você Que Eu Que Saio Tá Você Tá Gravando Sim Né Claro Tô Gravando Então É Então O que Nada Não Vai Gravando Aí Tá Então Gente Eu tô Esperando Aqui O Equid Seju Enquanto Isso Eu vou Aqui Mostrando O Equid Seju O Lucas Só Deixa eu Mostrar A tabela Que 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 Tenho Que Ficar No Topo Olha Gente Eu Quero Ficar No Topo Dessa Tabela Aqui Olha Cadê Tá Por Aqui Vou Eu Acho Acho Chegando Chegando Quarto Tem Aqui Olha Eu Acho Que É Aqui Você Vem Pra Cá Passa Aqui Pela Corrida XLR8 Aí Você Dá Volta Aqui Olha Vamos Pegar Essas Fichas Aqui Depois Vai Aqui Olha Gente A A Tabela Aqui Olha Como Vocês Estão Vendo Aqui Não Tem Ninguém No Topo Da Tabela Entendeu E Olha O Que A Máquina Aqui Disse Olha Coleta Fichas Para Chegar Ao Topo Ao Topo Do Do Tabuleiro De Fichas Olha Ó Tem Que Chegar No Meio Eu Tenho Que Chegar Aqui No Vamos Jogar Bala Sim Gente Agora A gente Vai Mostrar Aqui Gente Quem Quiser Jogar Com Esse Herói Aqui É Um Novo Herói Tá Quem Quiser Ele É O Último Aqui Que Fica Olha O Penúltimo Que Fica Gente Sabe Um Sabe Que Um Herói Que É Bom Para Jogar Lucas Cê Sabe Né Esse Daqui Que A Gente Tá Né Ele É Bom Para Jogar Futebol Gente Quem Quiser Equipar Ele Para Jogar Futebol Pode Tá Quem Quiser Jogar Esse Jogo Aí Também Se Chama Super Herói Time Super Herói Charme Charme Tá Assim Assim Que Se Chama O Nome Do Jogo Então Bora Lá Ah Não XLR8 Também É Bom Né Você Tá De XLR8 Ah Mano Mas Nosso Time Tá Ganhando Nosso Time Tá Ganhando Certo Outro Time Ah Não 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 Marca Gol Ah Dois Pro Outro Time Cara Ah Mano Não Pega Bola Não Pega Não 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 Nossa Meu Deus Vai Ganhar O Lucas Mano Ah Nosso Tocou 1 A3 Ah Difícil Demais Então Vou De XLR8 Então Sai daqui Mano Tira o céu Mano Agora vai Sai daqui Vai 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 Sai daqui Eu vou Marcar um Gol Ha 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 Fiquei preso Aqui Não me dá Bola Yes Consegui Começou Tudo De novo Eu vou Dar uma Volta Tá Tá Tchau Olha Agora Vamos Mostrar O Segundo Parkour Né Lucas Será Será Eu acho Que a gente Se encontra Sim Lucas É Que a gente Tem que No Parkour No Segundo Parkour Ao Mesmo Tempo Pra gente Se Encontrar Lucas Eu acho Que dá Sim Lucas Dá Sim Tá Tchau Eu posso Mostrar O Segundo Parkour Então Gente Olha O Segundo Parkour É Esse Daqui Olha Você Pra Aqui Eu Vou Aqui Na Difficuldade Fácil Pra Mostrar Pra Vocês Nesse Daqui Só Pode Usar Um Um Herói Que é O Diamante Né Olha O Diamante Não Como Vocês Estão Vendo Aqui Olha Não Tenho Botar Aqui Pra Selecionar O Herói Não Ainda Não Eu Acho Que Você Oi Oi Agora Sim A gente Tá Junto Né Espera Me Espera Olha Aqui Olha Você Tem Que Desviar Dessas Lavas Aqui Esse Daqui É Um Pouquinho Mais Difícil Do Que O Senhor Vapor Né Do Que O Do Barco Esse Daqui É Um Pouquinho Mais Difícil Esse Daqui É Um Pouquinho Mais Difícil Gente Esse Esse Daqui É Chefão O Nome Do Chefão É Rex Tá O Nome Do Chefão A Gente Tem Que Desviar Dessas Plataformas Aqui A A Gente Tem Que Tomar Cuidado Com Essas Plataformas Pra Não Cair Lá No Início Agora A Gente Vai Despro Esse Gelo Com O Diamante Aqui Do Poder Do Diamante Do Heródi Sim Eu Tô Aqui Olha Na Caverna Por A Gente Tá Aqui Na Caverna Que Tem Que Desviar Das Lavas Essa Daqui Também Olha Você Tem Que Você Não Pode Cair Lá Aqui Embaixo Se Você Cair Você Morre Gente Tá Vendo Essas Esmeradas Ali Que A Gente Pega Então É O Nosso Check Point Né É O Nosso Check Point A Gente Volta De Lá Peguei Aqui A Esmeralda Eita Lucas Você Não Me Empurra Não O Lucas Estava Aqui Me Empurrando Eu Tô Aqui Rápido Tô Rápido Ah Encostei No Gás Sim Você Pode Me Esperar Aí Sim Eu Vou Descer Point Ai Meu Deus Do Céu Sim Peguei 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 Já Peguei Vamos Na Caverna Que Misteriosa Gente Quem Sabe Onde O Lucas Tá Esse Daqui Que Tá Na Minha Frente Né Esse É O Lucas Vamos Aqui Lucas Toma Muito Cuidado Mano Eu Consegui Eu Só Vou Pegar O Check Point Que Tá Lá Na Frente Tá Aí Eu Te Espero Lá Eita Gente Aqui Eu Não Sei Se Tá Muito Fácil Ai Meu Deus Vou Ter Logo Plata Forma Yes Consegui Você Tá Aqui Atrás De Mim Nesse Daqui Que Você É Você Já Chegou No Final Ah Meu Deus Um Bug Aqui Ah Morri Mano Porque Tive Um Bug Você Me Espera Aí Espera Agora Vai Ter Que Começar Tudo De Novo Mas Nada Menos Consegui Vamos Desvia Desses Pedacinhos Aqui Do Gás Oxo E Conseguimos Derrotar Né Aqui Olha Gente Mas A gente Tem Que Derrotar Mais Uma Vez O Vilão Porque Tem Outras Dificuldades Né Aí Você Escapa Aqui Pelo Portal Vamos Ir Para Segunda Dificuldades É Eu Acho Que No Próximo Vídeo A gente Tem Que Próximo Vídeo Agora Terceiro Chefão Terceiro Hein É É Falta Mais Dois Falta Mais Dois Parkours Aqui Pra Terminar Vamos Aqui Vamos Aqui No Segundo Chefão É Só Esse Daqui Olha Gente Aqui Pertinho Aqui Passando Pelo Senhor Vapor Que É Esse Daqui Esse Chefão É O Vilgex É O Vilgex Não dá Pra Junta É É Gente Infelizmente O Vilgex É De Um Né Então Vamos Vilgex Eu Não vou Tá Ah Eu Vou Ah Não sei Eu Vou Vai Vai Vamos Dificuldade Fácil Aqui Pra Mostrar Pra Vocês Tô Indo Na Fácil É Eu Também Tô Indo Na Fácil Olha Gente Infelizmente O Lucas Tá Aqui Só Tem Dois Heróis Aqui Por Que Tem Um Drone De Fogo E Um Drone De Gelo Olha Então Pra A Gente Vencer Isso Daqui A Gente Tem Que Derrotando Os Drones Né Primeiro Já Primeiro Drone Eu Já Sei Que É O De Fogo Então Vamos Equipar Aqui O De Fogo Destrua Os Drones Ali O Drone De Fogo Aí Você Tem Que Você Tem Que Equipar O Herói Que Tá Com A Cor Do Drone Né Né Lucas Eita Gente Eu Já Tô Então Vai Ter Que Equipar Aqui O Do Gelo Mano Porque Eu Ache Um Do Gelo Sai Daqui Sai Daqui Sai Daqui Eu Não Gosto Desses Drones Agora Equipa O De Fogo Pra Eita Meu Deus Tem Mais Um Brone Ali Mano Já Vai De Diamante Vai De Diamante Vai De Diamante Vai Yes Solta 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 Até Derrotar O Brone Os Brone Já Tão Vendo Que É Difícil De Derrotar Né Vamos Lá Cuidado Com A Torreta 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 Fogo Gente Infelizmente Não Tem Torreta De Gelos Torreta De Fogo Agora O Lucas Aqui Olha Tá Na Sala De Laser Né Ele Já Tá Na Sala De Laser Eu Acho Que A Sala De Laser Depois Daqui Eu Acho Né Que A Sala De Laser Depois Daqui É Gente A Sala De Laser Depois Dessa Daqui É Sala De Laser Você Precisa Destruir Os Canhões De Laser E As Máquinas Vermelhas De Plasma Eita Isso Daqui É Tudo Do Fogo Né Lucas Porque É Tudo De Fogo Isso Daqui Olha Olha A vida Aqui Dos Tanques De Plasma Agora Os Canhões Gente Não Se Preocupa Que Esses Canhões Aqui Não Atira Né Eles Não Atira É Só Aqui Só Você Destruir Aqui Que Eles Não Atira Se Ele Atirasse Ia Ser Difícil Né Lucas Para Acertar Agora Você Vai Aqui Coloca Aqui Solta Poder De Fogo Ae Quebrei O Tanque De Plasma Vamos Quase Lá Plasma Tentos Tentos Yes Agora Esse Daqui Olha O Último Tanque De Plasma Ai A Gente Vem Ser Sala Aqui Você Já Passou Da Sala De Laser Já Eu Morri Mas O Bom É Eu Não Volto De Novo É Você Volta Da Sala Que Você Parou Né Ah Eu Tô Indo Pro Lugar Errado É Aqui Olha A Gente Já Sabe Que Aqui Tem Alguns Lunes Ah Uma Torreta Meu Deus Ah Meu Deus Tem Um Monte Trollini Seguindo É Que Pou Digelo Que Tem Mais Digelo Ai Meu Deus Vai Vem Tudo Vai Vem Isso Daqui Isso Daqui Mano Agora De Fogo Tá Vindo Tá Vindo De Fogo Tá Vindo Tá Vindo Tá Vindo Tá Vindo Vai O De Gelo O De Gelo É Vem 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 Eu Tô Com Pou Quis De Vida Gente E Eu Tô Conseguindo Sobreviver Dessa Salazinha Olha Gente Tô Com Pouquíssimo De Vida Cara Eu Tô Quase Morrendo Eu Acho Que Vou Sobreviver Com Essa Vida Ai Uma Torreta Meu Deus Meu Deus Ai Difícil Demais Mano Torreta Muito Forte Não Os Glones Eu Acho Eu Acho Que Os Glones Né Porque Quanto Mais São Mendo De Sala Mais Lone Tem Né Mais Lone Tem Tem Que Desviar Dos Tiros Da Torreta Ah Morri Tô Aqui De Fogo Torreta Como Sempre Né Vou Destruir Destruir Eu tô No Final Tá No Final Aí Você Tem Que Destruir Esses Equipamentos Lucas É Muito Difícil Tem Torreta Tem Brone Muito Brone Olha Isso Aqui É Morri A torreta Muito Forte É Os Drone Também Né Porque Tem Um De Brone Mano Brone Também Eu Você Tem Que Ter Uma Estratégia De De Derrotar Os Blones Sabe Como Você Tem Que Ir Pra Sala Que Pra Sala Anterior E Deixar E Você Tem Que Derrotar Os Blones Na Sala Anterior Aí Aí Olha Igual Tô Fazendo Olha Tô Voltando Aqui Pra Sala Anterior Aí Você Tem Que Ir Na Sala Anterior Pra Já Você Equipar O Boneco Da Cor Do Brone Tipo Olha Eu Fui Pra Sala Anterior Eu Equipei O De Fogo Aqui Ai Ele Te Segue Né É Sim Quando Você Vê Um Drone Aí Você Já Corre Aí Ó Aí Ó Aí Ó Volta 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 E Equipei Gelo Eita Meu Deus Tem Uma Torreta Lá Eu Vim Aqui Eu Vou Aqui Por Trás Olha Pra Derrotar Os Lones Porque Por Trás Olha O Bom Que Da Torreta Que Ela Não Consegue Atirar Por Trás Aí Eu Posso Vim Por Trás Da Torreta Pra Derrotar Os Drones Vem Aqui Olha Vem Aqui Olha Os Equipamentos É A Parte Final Aí Você Consegue Escapar Pelo Portal Vai Vou Ter Que Me Esconder Na Sala Um Tem Para Morrer Aí O Elis Se Levanta De Novo Vai De Fogo Agora Qual O Problema Atinge Algo Nervo Não Sabe Aqui Mano Broni Sabe Aqui Cara Mano Eu Não Gosto Do Broni Eita Acertei A Torreta Consegui É O Lucas Escapou Aqui Gente Eu Vou Tentar Escapar Também Eu Ainda Tô Aqui No Portal Agora Agora Eu Vou Pro Equipamento Tem Muito Drone Aqui Mano Eu Tô Sobrevivendo Com Pouquíssimo De Vida Tá Na Metade Olha Já Tá Na Metade Da Minha Vida Eita Tem Mais De Gelo Olha Tem De Gelo Então Pega O Gelo Pega O Gelo Pega O Gelo Pra Acertar Agora Vai Lá Olha Ai Meu Deus Tem Muto Brone Aqui Olha Você Desliga Aqui Olha Aqui Cocô Cocô Sabia Que Eles Iam Me Acertar Eu Fiquei Muito Feliz Pegando Moedas É A Primeira Vez Que Eu Consegui Devo Pra Ele O Que O O O O É É É É Que Eu Já Pontei E Nunca consegui Não 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 Quem Não Caraca É Esse Murilo Quem Eu Tenho Um Eu Não Consegui Ah Gente É Mesmo Eu Não Consegui Gravar Né Mas Gente É Sério Ele Conseguiu Derrotar O Vilgex E Parece Que O Vilgex Ele É O Vilão Aqui Do Jogo Mais Forte De Todos Né O Vilgex Porque Ele Tem Brône Ele Tem Torreta Ele Tem Equipamento Ele Tem Um Monte De Coisa Pra Destruir No Parque Do Vilgex E Você Tem Que Ficar Mudando De Boneco Toda Hora Né Você Não Pode Nem Equipar Só Um Boneco Você Tem Que Ficar Com Outro Agora Eu Tô Aqui Nos Equipamentos Eu Tô Aqui Na Minha Base Secreta Aqui Não Dá Pra Passar Só Isso Só Que Voa Né Que Dá Eu Já Pensa Passa Secreta Tá Tem Um Monte De Secreta Na É Tem Um Monte É Só Dá Pra Inscreta Aqui E Não Dá Pra Não É É Não É É É Queria Ter Uma Parte Secreta Na Vida Real É Tá Gente Vamos Tentar Aqui Ver Se Eu Consego Destruir Que Eu Tô Quase Destruindo Quase Lá Destruindo Tem Aqui Olha A Caixa De Controle Tô Quase Lá Destruindo Yes Consegui Agora Essa Daqui Que É A Consoli Box Aí Só Vai Faltar Um Equipamento Né Mano A Caixa Mais Difícil De Destruir É A Consoli É A Consoli Box Olha Olha Vem Tá quase lá Tô quase lá A gente tá quase lá Pra derrotar Os equipamentos Tá quase lá Ai Tá quase lá Mano Tá difícil Demais Difícil Demais Mano Do céu Acerta ali Mano Não dá pra acertar Com esse boneco Tá acertando Pra cima Não tá Acertando Pra cá Tudo Difícil Escape Pelo Portal Yes Nossa Eu já consegui Devotar o Viu Gex É a segunda Vez Que eu consigo Não É a terceira Que eu consigo Eu tô te esperando Aqui no Viu Gex É aqui Né Não Eu vou te esperar No Viu Gex Que eu quero te mostrar Na base Sim Gente Eu vou já Aqui Já tô No Viu Gex Eu vou Aí no Senhor Vapor Não Agora Vai terminar O vídeo É Felizmente Mas Vai ficar Muito Longa Então No próximo Vídeo A gente Vai Vai Ver A base Secreta Do Lucas Né É Próximo Vídeo A gente Vai Ver A base Secreta Do Lucas É verdade Eu Eu até Acho que Eu sei Onde Fica A base Secreta Dele É Eu tô Tentando Te procurar Ali Eu sei Onde Vamos Vamos fazer Uma dancinha Olha Fica Fica Aí Parado Aqui Olha Como Uma bolota Eita Eita Travou No canal Ativa Sininho Deixa O Like E Também Comenta E Também Compartilha Para Seus Amigos Né É Então Tchau 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 Tchau